Fala galera, tudo bem com vocês? E na dica de Revit de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer uma calçada ou como ter uma calçada paramétrica igual essa. Lembrando que tudo que você tá vendo aí são parâmetros que eu apliquei dentro aí desse componente. Tudo que você tá vendo aí é um componente. Se você assistiu o vídeo até o final, eu vou ensinar vocês também como fazer essa parte de asfalto molhado. Eu sou Thales Mesquita e você tá no nosso canal de Revit. Pra você que chegou agora, se você achar que esse conteúdo vai te ajudar ou que os conteúdos desse canal te ajudam, inscreva-se no canal, deixa o like aqui, é muito importante pra mim. É o que fortalece e que me dá mais motivação a cada dia gravar mais e mais. Aproveita também, nas descrições aí tem os links aí pros nossos outros canais aí, como o canal do Telegram e as redes sociais. Vocês vão me ajudar bastante. Então, sim, segue de enrolação e se bora com o vídeo. Galera, primeiramente, lembrando que isso tudo aqui se trata de um componente, de uma família. Pra quem não vai no Revit, tudo dentro do Revit é feito através de componentes e famílias. Então, você teria que modelar cada item desse. Eu já fiz isso, já me adiantei. Então, criei esse parâmetro que vocês estão vendo aí. Tá, qual a vantagem desse componente ou de ter um componente assim? É que você não precisaria utilizar a família de piso ou desenhar isso manualmente. Inclusive, eu tenho um vídeo mais antigo que eu ensino até como fazer isso. Porém, eu percebo que tá com pouca dificuldade. A galera tem comentado lá que falta isso, falta aquilo. Ah, não consigo fazer a de esquina. Enfim, até vou gravar um outro vídeo aí, numa sequência, ensinando como fazer quando tem esquina e quando tem terreno em aclive e declive. Isso aqui é pra quando você tem uma fachada mais básica. Quando você tem um projeto assim, que a rua é plana. Então, isso aqui vai te ajudar bastante. Por que que vai te ajudar? Vou te falar aqui os primeiros parâmetros que nós temos aqui, que são os mais utilizados aí. Aqui nós temos o rebaixo do meio fio. Então, você clica aqui no componente e você vai vir aqui nos parâmetros de instância. Então, você tem aqui tudinho. Você pode puxar aqui nessa abinha aqui do Revit. Ele vai aparecer o nome completo. Comprimento da área verde. Por exemplo, aqui eu vou colocar um metro e meio. Pra notar que ele vai mudar aqui esse quadradinho. E aqui no nosso Endscape, eu vou dividir a tela aqui. Vocês vão ver que vai estar mudando também simultaneamente. Tá aqui, ó. Tudo que eu mudar aqui, a gente vai mudar aqui no nosso Endscape. Então, eu clico aqui. Vou mudar isso aqui, ó. A distância que eu tenho da área verde até o meio fio. Tá aqui, 60. Vou colocar uma distância bem pequenininha aqui pra você ver a diferença. 30. Já atualizou também lá no nosso Endscape. Cliquei de novo. Vou aumentar aqui a largura dessa área verde. Vou colocar aqui 1,20. E vou voltar aqui a distância de 0,60 aqui pra distância do nosso meio fio. E vou deixar aqui a largura da nossa área verde com 2 metros. Ah, Thales, mas do meu projeto eu não tenho do lado esquerdo. Você vai descer aqui e vai ocultar do lado esquerdo. Ah, eu tenho do lado esquerdo, mas não tenho do direito. Você pode vir aqui e fazer o processo ao contrário. Ah, eu não tenho nenhum. Você pode desmarcar essas duas opções e pronto. Ele vai sumir. Caso você queira também ocultar aqui o rebaixo. Não faz muito sentido, mas também tem um parâmetro aqui para isso. O que mais a gente consegue mudar? O comprimento total da calçada. Por exemplo, você pode vir aqui e colocar... Digamos que tenha 35 metros. Ele vai aumentar aqui a tua calçada. O meio fio não foi junto, mas você pode descer aqui e aumentar a fileira de meio fio. Aumentando aí o número que você precisar. Então, assim, bem básico assim. Você consegue fazer o rebaixo da tua calçada agora sem muito sofrimento. Você pode colocar e inserir isso aqui em qualquer projeto. Tá, beleza. E a dica extra? Como é que eu faço aqui o efeito de asfalto molhado? Pode ver que eu notei. Eu mudei aí o tamanho do nosso asfalto. A nossa textura molhada e não acompanhou. Por quê? Porque isso aqui é um decalque. Tá, fica comigo até o final. Eu vou mostrar onde você vai baixar. Tanto esse bloco aqui, quanto essas texturas aqui de asfalto realista. Como é que eu faço essa textura aqui? Qual é a textura padrão que vai vir nesse componente? Ela vai vir desse jeito assim para você. É um asfalto bonito até. Porém, nenhum asfalto. Você pode ir na sua rua agora. Você vai ver o asfalto não é lisinho. Você não vai ser quando acaba de fazer. Mas mesmo assim, ele ainda vai ter aquelas faixas. Então, eu vou fazer aqui o processo. Vou vir aqui em cima. Vou agora minimizar aqui o landscape. Deixar a tela aqui maior do Revit. E vou vir aqui em cima em inserir decalque. Tipo de decalque. E aqui eu tenho asfalto realista. Eu vou apagar o meu. Pronto. Vou fazer um do zero aqui com vocês. Você vai vir aqui em criar novo decalque. E você vai escrever assim. Asfalto realista. E aí você vai buscar nas suas texturas. Claro, quando você baixar esse componente, ele vai estar aí para você. Aí você vai pegar essa textura aqui. Que é o asfalto realista 4. Aí você salva o nome que você quiser. Por enquanto, você não precisa mudar muita coisa aqui. Aqui embaixo, onde está o acabamento. Talvez para você vai estar em português. Você pode colocar aqui em gloss. E aqui embaixo, no bump, você vai em arquivo de imagem. Aí ele vai aparecer essa opçãozinha aqui quando você colocar arquivo de imagem. Clica nesses três pontinhos. E você pode pegar esse aqui. Asfalto bump. E aqui embaixo, no bump amount, isso aqui é o que ele vai cortar. Você também vai colocar arquivo de imagem. É interessante você colocar os dois, tá? Se você não fizer certinho aqui do jeito que eu estou falando, pode ser que o efeito não vai ficar bacana aí para você. Então, você vai nos arquivos aqui também. E aí você pode escolher aqui, ó. Qual dessas aqui você acha que está mais coerente aqui com o asfalto. Você poderia até colocar a mesma, mas o ideal é você pegar uma invertida. E aí já vocês vão entender o porquê. Aqui você tem um pouquinho de brilho. E aqui você pode deixar 25%. Vou dar ok. Pronto. Não mudou nada ainda. Eu vim aqui em decalque. Tipo de decalque. Já está tudo certinho. Eu vou agora colocar o decalque. Notem que ele tem uma setinha e aqui embaixo tem que colocar decalque. Você pode simplesmente, ó. Dias aqui no teclado, clicar em cima. E ele já vai buscar aqui a tua textura. Ela ficou só um quadradinho ali. Não tem problema. Você vai lá no pavimento terra, que seria a sua vista superior aí. Deixa eu apagar esse código. E aqui, ó. Você vai mudar. Ele vai deixar o tamanho do teu asfalto. Eu sei que ele tem oito de... De largura. E o comprimento aqui dele tem 24.61. Beleza. Cliquei aqui. Eu vou desmarcar essa opção aqui, ó. De bloquear proporções. Na largura dele, eu vou colocar 24.61. E na altura aqui, eu vou colocar 8. Vou vir aqui em mover. E vou colocar bem aqui no cantinho. No modo 3D aqui, ele está certo. Tales, eu não tenho escape. Como é que ficaria se eu fosse renderizar isso aí? No próprio Rept puro mesmo. Sem escape. Eu vou criar uma câmera. Eu vim aqui em cima, na casinha. Do lado, câmera. E criei aqui uma câmera. Apertei F8 no teclado. Vou dar uma orbitadinha aqui. Olhar. Aproximei com o zoom. Pronto. Ajustei. Lembrando que algumas configurações do Endscape, ele conta como se fosse uma renderização em alta do Rept. Então, se você renderizar em média, por exemplo, fazer um teste aqui, ó. Média 300 dpi, pode ser que fica muito, o reflexo fica muito forte. Então, talvez você teria que ou renderizar em alta, ou de repente fazer um teste com um nível de reflexo um pouquinho menor. Ó, esse é o render puro que ele fez aqui direto no Revit. Olha que bacana que ficou o asfalto. Bem realista, porque o asfalto tem muito disso. Tem essa coisa meio desgastada. A faixa nunca é certinha. A não ser que tenha acabado de pintar. Beleza. Acabado de ser fabricado. Agora, vamos ver como isso aí ficou lá no nosso Endscape. Olha aí que bacana. Aquele asfalto que eu mostrei pra vocês lá no início, ó. Então, toda aquela coisa do recorte, ela tá tudo aparecendo aqui, ó. Ô, Thales, mas eu queria mais reflexo. Não tem problema. Você pode fazer aqui, ó. Vou mudar, vou deixar aqui no cantinho. Não vou nem fechar aqui. Vou deixar aqui. Vou aqui no modo 3D. Tá, e aí como é que eu deixo aqui com um pouquinho mais de reflexo? Eu tô aqui no modo 3D. Aí eu vou clicar aqui e venho em editar tipo. E aqui eu tenho várias configurações, ó. Clique em editar de novo. E aqui você consegue mudar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. 25%. Lembra que eu falei pra não mexer por enquanto? Então, eu vou dar ok e ok. Eu vou verificar aqui. Esse ele já tá aumentando o reflexo, ó. Aqui ele vai mudar isso aí pra nós, ó. Você também pode mudar isso aqui, ó. No acabamento. Você pode colocar, por exemplo, High Gloss. E vou dar um ok e ok. Pronto. Ele aumentou aí consideravelmente a questão do reflexo. Tomem cuidado com isso. É um recurso que você tem que saber usar. Senão você vai criar um espelho aí na frente da tua casa. Mas vamos ao efeito prático. Quando chove, né? O finalzinho da chuva aí. O asfalto realmente fica bem espelhado. Ele fica bem parecido com o que vocês estão vendo aqui. Sempre, sempre lembrem de observar a natureza, gente. Olhem o real. As coisas como que... Acabou de chover. Vai lá e vê como que o asfalto tá. Pesquisa aqui no Google, ó. Primeira coisa que você faz, ó. Entra aqui. Entra aqui no Google. Escreve assim, ó. Asfalto molhado. Essa configuração que eu fiz, não precisa ser uma regra de você seguir 100% dela. Você pode alterar e melhorar e deixar da maneira como você achar melhor. Você consegue testar com outras texturas de asfalto também. Não precisaria ter as faixas. Enfim, tem várias formas de você ir manipulando. O caminho eu já ensinei. É esse. E acho que o mais importante aí, uma das coisas mais difíceis, acho que quase ninguém faz, é ceder pra vocês um componente desse. Eu já tinha, já disponibilizado aqui a guia rebaixada. Esse meio fio aqui que vocês estão vendo aqui já tem faz tempo já no meu site pra baixar. Enfim. Tá, beleza. Tales, beleza. Quanto é a falação? Como que eu faço pra fazer o download desse componente? Você vai entrar aqui, ó, dentro do site. Tá? Você vai fazer o login, ó. Membros, até coloquei aqui, é free. Todo mundo acha que é pago, mas não é. Você só clica aqui em membros. Biblioteca exclusiva. Esse componente vai estar aqui dentro, tá? Eu vou criar uma listinha aqui dos componentes. Isso aqui são todos os componentes que eu já modelei. É só você clicar e baixar. Não tem custo nenhum. É até estranho. Muita gente acha esquisito, mas enfim. Paciência. Só você clicar aqui e fazer o download. Assim como você também pode fazer o download de vários outros blocos. Todos esses componentes aqui, é só você clicar e pronto. Já vai baixar pra você. Simples assim. Sem custo nenhum. Gente, difundir o Revit. Quero que todo mundo aprenda. O máximo que a gente puder levar de componentes. E ensinar a galera aí. Tenho certeza que o mundo vai ficar em algum lugar melhor. Aproveita que você tá aí. Obviamente, inscreva-se no canal. Me segue lá no Instagram. Entra no grupo do Telegram. No TikTok também. Mas o Telegram é um que eu queria pedir pra vocês, encarecidamente. Pra gente participar e essa comunidade ficar cada vez mais forte. Tanto é que eu aviso lá. Todo vídeo novo eu sempre tô avisando. Lá dentro do canal do Telegram. E no YouTube, como você já conhece. Peço que você comenta aí embaixo o que você achou. É sempre importante fazer isso. Pra você não custa nada e pra nós ajuda muito. Engajamento aí, enfim. E aproveita que você tá aí. Inscreva-se no canal. Dá like. Compartilha. Comenta aí embaixo o que você achou. É muito importante o teu comentário. Mesmo que seja só um oi. Tales, parabéns pelo teu trabalho. Ou comenta o que deu errado. O que não tá dando certo. Muita gente comenta lá. E eu sempre faço uma lista aqui. Demora um pouco. Mas eu sempre tô voltando aqui. Fazendo as correções. Fornecendo arquivos. Então, eu conto com vocês também. Mesmo jeito que eu ajudo vocês. É importante também eu ter essa ajuda da parte de vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau.